Olá minhas irmãs, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, eita meu Deus, fui ali rapidinho, olha Deixei o milho queimar, uma horinha que eu saí Milho não pode deixar só não, aí queima Olha, tem uma queimadinha boa Deixa eu passar um pouco desse lado Esses milho foi daqui, viu? Tinha uns pés ali, eu fui e tirei Vixe, esse daqui não tomou muito não, olha Docinho Doce Eu gosto tanto de milho que eu não me importo Eu como o queimado, o bom, como tudo Preto, senta Ele tá muito agoniado, mano É filho Meu filho tá treinando preto, né filha? Uhum Senta Afinal ele sentou Parabéns, Cauã Fazer um molho lambão aqui, minhas irmãs Pra gente jantar Eu vou jantar um pouco cedo, porque hoje eu não almocei Não tava com apetite, né? Na verdade, o meu café da manhã Foi um leite da vaca puro E aí Coloquei Uma canjica Aí pronto Não tive fome E aí, gente, bota numa jarra, mãe Porque esse liquidificador tá vazando Eu tenho aqui A jarra tá tudo cheio de água, água mineral Aí você joga dentro do filtro, mãe Beleza? Aquela preta é pequena, amiga Pega a outra, a branca Fazer um molhinho aqui, ó Minhas irmãs, eu comecei a fazer hoje o O Azeite de dendê O Dendê tá lá cozinhando A gente limpou o dendê todo e tá lá cozinhando O processo vai ser feito toda manhã, né? Que hoje não dá mais tempo, não Essa daí não, filho Essa daí é ruim pra lavar Não, mas não é essa, não Essa daí é ruim pra lavar Não dá pra lavar a coisa de resto de suco Tá bom? Hum? Tá jogando um pouco, né? E coloquei mais açúcar Tá bom, não precisava, não Nada muito doce é bom, né? É Eu achei bom Um prazer Tá gostoso A luz não acende, olha Vamos lá Você vai achar isso? Ficar de mim? Sim Olha que lugar que tá gostoso de ficar aqui Meu Deus Obrigada, Jesus Ó Barulhinho das cigarras Lindo demais Tá muito gostoso aqui Eu machuquei o molho, olha Machuquei a pimenta, na verdade Aí tem hora que eu gosto de fazer assim, ó Eu gosto de botar feijão Caldo de feijão dentro Apesar que esse feijão Tá grosso Sem caldo nenhum Ó Bota um pouquinho de caldo de feijão Onde do molho, minha irmã A dez Pimenta com feijão Só tá o cheiro da pimenta aqui Vou botar aqui meu feijão Pra eu, né? Comer Um pouquinho só de feijão E vou agarantir meu suco Hã? Vou agarantir meu suco É só um pouquinho de feijão Pegou um pouquinho no fundo Tá queimadinho Mas é bom, assim eu gosto Farinha que não pode faltar Deixa eu lavar minha mão ali E verdura, ó Olha só como tá essa galinha, né? Olha como tá essa galinha Tem abóbora Tem batata Tem batata Ah, e chuchu Tem tudo aqui nessa galinha, minha irmã Eu amo abóbora Eu gosto da parte mais do osso Pegar um pouquinho de molho O molho de feijão Que a gente fez na estante Tá, um tantinho bom Tá ardendo, viu? Tá ardido Ardendo e quente Que faz mais Arder mais ainda Quando tá quente Minhas irmãs, o molho tá ardendo Ardendo que é uma beleza Tá, viu? Esse não é moleque Igual de osso É o moço Minhas irmãs, acabei de fazer um cafezinho Esquentei um pouco mais Esquentei um pouco mais Ó Eu faço pouquinho Porque só eu e cá O que bebe Então Crescinho Eu vou levar pra cá Vou tomar uma cara de cansada Tá vendo? Vou tomar um banho Vou dormir Porque eu acordei muito cedo hoje Ontem também Então eu vou tomar um banho E vou relaxar um pouquinho Tomar um cafezinho Tomar um banho Que eu já logo tomo banho Já escovo meu dente Já descansa um pouco Ah Cafézão Tá quente Ai Tá quente Tá quente Obrigado Assim, fechando com isopor Não gasta muita massa, né? É É o melhor Vai fazer massa ainda hoje? Eu só boto umas pedras aqui ainda Já achou melhor você acordar cedo Amanhã e fazer, né? Não, quer mais uma vez Pelo Vamos lá Se eu vim aqui Aí eu vou tomar Ah, que culpa